Aí, família, eu preciso da ajuda de vocês, cara. Ó, meu pai falou que quando eu chegar em 500 mil seguidores lá no Instagram, ele vai voltar, família. Cês vão recusar um pedido desses, na moral. Clica no primeiro link na descrição aí, me segue lá no Insta pro meu pai voltar, família. Na moral, pai. Seguinte, eu tô triste, não é, dinamô. Procurei remédio, Garena, filha da pô. Rapaziada, eu fui demitido da Garena. Eu fui demitido. Então deixa um like aí também, por compaixão. Dá like, dá. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Doente de amor. Ah, meu Deus, como a vida é injusta. É lamentável. E eu vou dizer pra você que tudo passa, família, tudo passa. Inclusive a uva. Negocio é o seguinte, família, eu fui demitido da Garena. Resumo do vídeo pra vocês aqui. Eu fui demitido, tá? Eu fui demitido porque... Eu não sei. Eu não sei porque que eu fui demitido. Ô, meu Deus. Eu venho. Eu vou começar a jogar. É rápido. Não, o cara fugiu. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mano. Mano, eu sou o pior jogador do mundo. Ô, Sherlock Holmes. Eu sou... Eu não sei se é porque eu tô chorando e eu tô pensando aqui. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. De novo, cara. Galera, ó. Gente, estou muito triste. Estou triste. Eu não tô feliz. Porque eu fui demitido, tá? Fui demitido aí da Garofsky. E assim, estou muito abalado. Estou que nem pinto na merda. Estou que nem pinto quando sai do ovo. Estou chocado. Mas eu acho que é uma coisa que eu queria já contar pra vocês. Que eu não faço mais parte da equipe, né? Faz um bom tempo, na verdade. Por que que eu... Ô, velho. O que que tá acontecendo comigo, mano? Burrice, eu não... Cara, como eu tô ruim. Eu tô ruim. Eu sou um lixo. Não, não. Calma, irmão. Não é assim que fala. Quando a minha mãe manda eu pôr o lixo pra fora, eu saio no portão e deito na rua. Eu tô um lixo. Vou até beber um líquido que não me patrocina. Patrocina nós. Cara, isso tudo é porque eu tô triste, cara. Eu fui demitido, cara. Quer dizer, eu não fui demitido. Ainda bem. Quer dizer, eu fui demitido. Caralho. Só que não fui. Quer dizer, eu não sei o que tá acontecendo. Quer dizer, eu não entendi muito bem esse final. Ah, aí, ó. Só aí. Nossa, velho. Como? Como isso? Como isso, velho? Eu vou cair embaixo. Ô, Croca. Me ajuda aqui, demônio. Fim de uma... Barriga de bosta. Me ajuda aqui, ó. Eu tô no chão. Tô aqui, ó. Salva, 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 Croca. Salva, 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 salva. Agora corre, 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 meu filho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre, corre. Corre. Ai. Ah, meu Deus. Mas eu tenho... Ah, velho. Parei, parei. Parei, parei. 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 Desisto. 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 Caralho. Eu cansei. Cansei. Monstro não chora. Como parar de morrer no... Como parar de se masturbar. Cansei. No Free Fire. Cansei. Cansei. Cacete. Como parar de morrer no Free Fire. Eu tô de saco cheio. Agora eu não vou morrer não. Agora eu não vou morrer porque eu li 12 dicas de como não morrer no Free Fire com o Tony Gameplay. Tony Gameplay me indicou a não morrer. Legal. Primeira dica foi essa. Pesquisei. Como não morrer e o Tony Gameplay falou. É só você tentar não morrer. Melhor do que nada. Mas aí, ó. Vamos pro assunto do vídeo. Gente, eu fui demitido. No dia que o Braddock... Eu contei pra vocês por que o Braddock foi... Por que a conta do Braddock foi banida. Eu não sei por que diabos o que aconteceu. Que no dia seguinte eu entrei no grupo lá da Garena e não tinha mais ninguém no grupo. Só tinha eu. Tá parecendo aquelas tias chatas, tá ligado? Que só fica compartilhando foto de corrente no Facebook o tempo todo. Com a foto de uma formiga chorando no fundo. Então, eu sou aquela tia. Eu me senti aquela tia chata, tá ligado? E, cara, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Eu não sei o que aconteceu, tá? Burro! De cima pra baixo. Eu assisti as técnicas do Toninho Gameplay. Eu agora sou um jogador indestrutível. Você é o bichão mesmo, hein? Tá me entendendo? Toninho Gameplay é o mito das dicas. Porra, a primeira dica do cara é tente não morrer, caralho. Foi a primeira coisa que eu tentei. E eu tô jogando o filho agora. Obrigado, Toninho Gameplay, cara. Glória a Deus. E, cara, assim, eu já falei isso pra vocês no vídeo anterior e tô falando agora. Assim, eu já perdi duas contas no Free Fire. Esse é o tal do Mula. E eles faziam eu pagar pra ter minha conta de volta. Cara, é absurdo. Acho isso uma... Acho a mesma coisa de pegar... Amarrar um cachorro com a linguiça. Entendeu? Acho isso uma sacanagem. Muda a falta de sacanagem. Pensa só. Imagina você amarrar... Amarrar... O que é isso? Falei uma língua nova aqui. É verdade. Imagina você marchar um cachorro com a linguiça com a linguiça. Não entendi foi nada. Imagina você marchar um cachorro com a linguiça, velho. Porra, aí o cachorro vai ficar como? Vai ficar só tentando se soltar, mas com fome. É uma coisa moderna. Porra, o cara ali jogou fino, né? Olha o bugador, olha o bugador. Nossa, eu buguei de cara 98! Cara, as dicas daquele cara são as melhores, velho. Cara, como isso? Como isso? Como isso? Não. Para. Eu buguei de cara 98 no cara. As dicas do Toninho Gameplay me fez ser um jogador melhor, mano. Porra. Oh! Billy Jim. Jack Ma. Oh! Ai, eu nem te vi aí atrás da... Olha eu tentando esconder do... Eu tentando esconder do meus problemas ali. Realmente. Então, gente, ó. É absurdo, sabe? Os caras cobraram para mim poder ganhar a minha conta de volta. Então, assim, eu fiz essa semana parkour no rolê. Para quem é das antigona aí do meu canal vai lembrar o que é parkour no rolê. Gravei o parkour no rolê. Então, se esse vídeo aqui tiver bastante like, eu vou postar o vídeo do parkour no rolê. Estou nem aí. Vou postar. Vou começar a postar blog também, mano. Porque, porra, é sacanagem, velho. Querendo ou não, a gente faz muito... Eu faço muitas views de Free Fire todo mês. Não só eu, como outros youtubers. É verdade. Mas se a gente pedir um copo d'água para a galera, eu tenho certeza que ela vai falar... Não vai dar não. Um copo d'água, um copo d'água de dois reais, né? Acho que você não está merecendo um copo d'água de dois e noventa e nove. Não, 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 não. Nós temos que rever teu conceito, Piusito. Porque dois e noventa e nove é uma água muito cara. E nós não podemos pagar por dois e noventa e nove. Estou sabendo. Eu acho que é assim que a Garena fala. Parece um... Então, gente, assim, ó. De coração, tudo que eu falo para vocês aqui, igual eu falei para vocês, esse aqui seria um vídeo 100% honesto. Então, com toda honestidade, cara. Eu acho que tem muita coisa errada e também não vou ficar mais apoiando coisa errada, tá ligado? Não vou, não vou, não vou ficar mais apoiando. Tipo, tá errado. Ok, eu vou lá e vou falar para vocês. Olha, isso e isso tá errado. As coisas não podem mais ser erradas, entendeu? Sabia não. Meus vlogs, mano, são vlogs de um estilo diferente. Vai ser uns vlogs mais... Numa pegada mais legal, tipo... Vai ser uma pegada... Tá ligado, né, amor? Tá ligado, irmão? Tá ligado, irmão? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade e tal. Espero que vocês também não fiquem chateados comigo, né, mano? Porque, porra, quando eu digo para mim que meu público, a opinião de vocês, o canal é nosso, velho... Tipo, eu falo do fundo do meu coração, tá ligado? Tenho um amor, um carinho por vocês que eu não sei nem explicar de onde vem, entendeu? Porque vocês me tiraram da merda e eu devo tudo a vocês, entendeu? E... Porra, vocês são tudo, tá ligado? Vocês são tudo para mim, mano. Na moral, valeu, família. Tamo junto, é nóis. Beleza, amigo. Toma a bala, cretina! Toma a bala! Tamo junto, família, é nóis. Se inscreve aí, se inscreve aí! Tchau, 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 tchau.